Minha gente, olha, a Vigilância Sanitária de Maceió está intensificando a fiscalização para coibir a venda de cigarros eletrônicos em Maceió. A medida foi tomada essa semana, depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu manter a proibição da venda desses dispositivos eletrônicos no Brasil. E quem estiver comercializando cigarros eletrônicos, os conhecidos VAPs, pode responder pelo crime de contrabando, que tem pena de reclusão de dois até cinco anos. Vamos agora ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais informações sobre essa fiscalização da Vigilância Sanitária aqui em Maceió. Quem estiver vendendo pode ser multado, né Neto? Olha, Bia, havia uma grande expectativa em todo o Brasil pela liberação ou não da comercialização, propaganda e também importação desses cigarros eletrônicos. Mas aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, baseada em laudos técnicos, acabou informando que está proibida, na verdade, estão proibidos importação, comercialização e propaganda em todo o Brasil desses cigarros eletrônicos, conhecidos como VAPs, que são ilegais, já que a legislação não permite. A Agência Nacional de Vigilância deu, então, essa recomendação e a Vigilância Sanitária aqui de Maceió já sinalizou que pode haver, nos próximos dias, fiscalizações para combater a venda de VAPs. Tanto a Vigilância Sanitária aqui de Maceió, quanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária são unânimes em informar que esse produto faz muito mal, esse objeto faz muito mal à saúde. Para a gente entender melhor, eu estou aqui ao lado da doutora Miriam Santos, que vai nos explicar. Doutora, muito boa noite, seja bem-vindo ao Cidade, seja bem-vinda ao Cidade Alerta Lagoas. Conta para a gente, quais são os males causados por esses cigarros eletrônicos? Boa noite. Os cigarros eletrônicos têm malefícios, assim como o cigarro comum. Então, eles estão associados a risco cardiovascular, a doenças pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica, a casos de neoplasia, tanto de pulmão como laringe, bexiga, esôfago. E, além desses males que já são associados ao tabagismo comum, o cigarro eletrônico tem males que são associados justamente ao uso deles. Por exemplo, a pneumonia que é associada ao uso do cigarro eletrônico, que é conhecida a EVALI. É um tipo de pneumonia que causou a morte de diversos jovens lá nos Estados Unidos justamente pelo uso apenas do cigarro eletrônico. Porque a gente sabe que ele tem vários componentes que são tóxicos e que, nesse caso, causam um tipo de lesão pulmonar que é bem característica do uso desse dispositivo. Quando o uso do cigarro eletrônico se tornou muito popular, principalmente nos grandes eventos, se dizia, doutora, que ele seria menos prejudicial. Chegaram, as pessoas diziam que ele era menos prejudicial que o cigarro comum. Então, a senhora está falando aí, reforçando, que os estudos mostraram que é totalmente contrário à situação, né? Isso. O que está acontecendo agora é o que já aconteceu antigamente. A indústria do tabaco vem fazendo esse marketing de que o produto é menos ofensivo, menos prejudicial, já há vários anos, há várias décadas, com produtos que tinham menos nicotina e, assim, hoje, o produto da vez é o cigarro eletrônico. E, na verdade, ele não é menos prejudicial. Ele é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Doutora, e geralmente os problemas ocasionados pelo uso do vape vêm através de uma pneumonia ou cada organismo se comporta de maneira diferente a depender também das condições de saúde do paciente? Cada organismo se comporta de forma diferente. Por exemplo, a gente tem casos de arritmia que são causados pelo uso de vape, risco de morte súbita, pacientes, por exemplo, que têm asma que começam a usar e eles pioram os sintomas, pacientes que nunca tinham tido nenhum tipo de obstrução das vias aéreas e começam a ter, não necessariamente, são a pneumonia. Doutora, imagina só aqueles pacientes, na verdade, aquelas pessoas que vão até a festa fazem aquele combo, bebida alcoólica, energético, vape, vários danos, né? Justamente, e assim, aumenta o risco de arritmia. Muitas vezes usa energético, usa vape e aí aumenta o risco de morte súbita, inclusive por essas arritmias, que é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Doutora, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda chama a atenção, a gente está falando também de uma população muito jovem e esse dispositivo acabou ficando popularmente conhecido por causa dos jovens, na maioria das vezes. Então, assim, imagina só, todas essas informações que a doutora acabou de passar aqui, são informações importantes porque os jovens estão suscetíveis diante do uso desse objeto que está proibido. Volto pra você. Pois é, tem a venda proibida aqui no Brasil, né? Desde 2009, a Anvisa já tinha se posicionado sobre isso, já era proibida essa venda, inclusive mais o cigarro foi entrando, né? O cigarro eletrônico estava sendo aí amplamente comercializado, de maneira que agora a Anvisa, por decisão unânime, decidiu reafirmar que essa venda é proibida e por isso que a Anvisa está fazendo esse trabalho em escala nacional e cada município com a sua vigilância está indo, então, fazer a fiscalização. simplesmente porque não há a licença, né? A autorização para esse tipo de venda aqui no Brasil. Então, eu queria que você também perguntasse pra ela, por favor, Neto, pra pneumologista, se é certo a gente dizer que o cigarro eletrônico causa até mais dependência do que o cigarro comum. O que a gente tem visto normalmente é que os pacientes que antes fumavam, por exemplo, 10 cigarros ao dia, hoje com a facilidade do cigarro eletrônico, eles acabam evoluindo com a dependência maior porque eles conseguem fumar em ambientes fechados. é um dispositivo que é socialmente aceito porque não tem cheiro, não incomoda o próximo e, além disso, a aquisição da nicotina da forma do cigarro eletrônico é muito mais rápida do que quando você fuma um cigarro comum. Então, favorece com que você tenha o desejo de fumar com mais precocidade. Então, acaba que você tem, sim, uma possibilidade de ter uma dependência muito maior. Perfeito, entendi. Pela facilidade do uso, né? Você não precisa ir pra tão longe, né? Pra fazer uso do comum do cigarro normal, que a fumaça incomoda tanto que as pessoas precisam, às vezes, sair do ambiente de trabalho e aí acaba restringindo o número de cigarros que são usados por dia. Já nesse e outro, não. Nessa modalidade aí, a pessoa fica mais à vontade e usa com muito mais frequência, por isso a dependência é maior. Obrigada, viu, pelas orientações. Esse, Miriam, a pneumologista, deixando claro, mais uma vez, o tipo de problema de saúde que esse produto acarreta, especialmente para os mais jovens, né? Muitos jovens, isso causou uma epidemia, inclusive lá nos Estados Unidos. Jovens do ensino médio estavam usando bastante, tendo complicações de saúde. Aqui não é diferente. Já ouvimos vários relatos das pessoas que tiveram problemas graves, até artistas famosos, viu, que vieram aí as redes sociais dizendo que pararam de usar. Há cantores que tiveram problemas recentes, ficaram até internados e problemas associados ao uso do cigarro eletrônico. Então, a venda é proibida, decisão unânime da Anvisa reafirmando isso. E quem tiver comercializando pode ser punido, tá bom? O crime é de contrabando, já que não há licença para comercialização desse tipo de produto no Brasil e a pessoa pode aí responder a outras sanções administrativas, como, por exemplo, o pagamento de multa. Tá dado o recado, né?